Eu quero dizer para vocês uma coisa que é pouco sabida. Nós construímos o programa Mais Médicos. Esse programa Mais Médicos, ele levou mais de 2.528 médicos para aqui a cidade de, aliás, para as cidades de São Paulo. Eu acredito que talvez ninguém aqui saiba, mas o Estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva, com razão. Então, o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então, é essa contradição sempre. Eles têm de sair de fato porque começou a chover forte.